E aí pessoal, Beto por aqui, você chega aqui bem, eu estou aqui com o meu vídeo pra vocês, galera, junto com o Jotinha e com o coelhinho. Oi, coelhinho, cadê o coelhinho? Me dá o coelhinho, por favor. Eu tenho que botar o nome nesse coelhinho, eu não sei colocar o nome do coelhinho ainda. Tem que ter o negocinho do botar o nome. Eu sei, tá muito atualizado, tá na 1.10 esse Mocuitos, galera, o Jotinha não sabe pegar o coelhinho. Ó, esse coelhinho aqui, ele vai ficar na sorte na nossa casa, porque ele pode escapar pelos lados da casa, cê sabe, né? Duvido. Cê duvida? Ele é um super coelhinho. Duvido, vai coelho, pula. Não, não, aí não. Olha aqui, quer ver? Eu vou deixar ele... Dá licença. Eu vou deixar ele aqui pra você ver se ele não vai escapar. Não conseguiu, Mocuitos. Por que você tá me fazendo passar vergonha, coelhinho? Aí, ó aí, ó. Não passou ainda, não passou, não passou. Que saco! Vai, coelhinho, vai! Não passou, não passou. Eu vou chamar ele de cavaleiro de Pegasus. Não passou, não passou. É, cavaleiro de Pegasus! Acho que ele gostou disso. Puxiu, tchau, Mocuitos. Vai pegar o coelhinho, tá ligado? Esse coelhinho atrás dele, ele vai embora, né? Eu sei, eu tenho que pegar ele de volta. A gente tem que fazer um espaço pros coelhinhos, só que depois eu vou... Vamos construir. Na verdade, eu construo... A gente pode... No mesmo lugar de uma fogueira. De uma fogueira? Por que de uma fogueira? Jotinha. Não me diz o que você quer fazer, o que eu tô pensando que você quer fazer. Tô com fome. Jotinha, eu tenho comida aqui, Jotinha. Você não precisa matar o coelhinho, não. Tô com fome. É, galera, essa casa aqui eu construí, tá? Então, galera, eu esqueci de contar pra vocês. No episódio passado a gente tava num buraco, só que aí eu joguei em off e construí essa casa aqui pra vocês, como vocês podem ver. Jotinha, você não ajudou em nada. Você só vê essa casa agora. Eu sabia que eu... Tanto é que a casa ficou péssima, né? Pelo menos pra mim ficou um lixo a casa. Verdade, verdade. A casa da moquete ficou um lixo mesmo. Essa casa aqui, ó, ficou um lixo, galera. Exatamente. Então, no episódio de hoje, Jotinha, a gente pode fazer umas coisas. A gente pode construir, tipo, uma fazendinha que vai servir pra gente pegar comida e talvez domesticar outros cavalos, cavalos não bichos. Ih, pode domesticar uma raposa. Tem uma raposa ali. Vou domesticar aquela raposa. O que você tá fazendo? Tô conversando. Jotinha, o que é isso aqui, Jotinha? Eu vou embora aqui. Eu vou domesticar a raposa enquanto você conversa com o tigre aí. Eu posso domesticar a raposa. Com o quê? Com carne, só que tem que ser crua. E eu só tenho essa carne assim. Ai, meu Deus, vou ter que pegar uma carne. Caraca, coitado. Não tinha nada a ver o bichinho. Morreu por nada. É uma lavinha. Você queria brincar com a lavinha? Queria. Ela ia crescer e virar uma boboleta bem linda, mas não vai mais. Por quê? Porque eu matei ela. Aí não tem animal por aqui. Tem animal. A gente tem que achar comida, tipo, carne, pra eu poder domesticar aquela raposa. Aí não tem animal. Ué, procura. Tem vários. Mas não dobra. O quê? Não tem animal. Cadê os poucos desse mapa? Eu já tinha. Eu fiquei meio... Bota o meu crito e somos poucos, né? Matar os bode aqui. Se tem bode e cabra aqui, não tem vaca, não tem nada. Né? Eu vou achar. Duvido é o dó. Está aberto agora, galera, a caça dos porcos. Está aberto a caça dos porcos. Ele não come mesmo a comida crua, pelo visto. Achei. Você achou? Achei um exército. Nossa, tem dois, três, seis, oito. Estou até que eu vou fazer uma cerquinha aqui pra multiplicar esses porcos. Meu Deus, eu vou matar todo mundo. Estou chegando. Não, mas tem muito. Vale a pena fazer uma cerquinha pra domesticar eles. O que é isso aqui? Isso aqui é um javali? Tem um javali aqui. Vou matar esse javali. Não tem pra mim. Eu estou aqui do lado, Jotinha. Eu acho que é melhor domesticar esses porcos, hein? Por que você acha melhor? Porque tem muitos. Aí dá pra reproduzir eles e ter mais porquinhos. A gente pode levar dois pra nossa casa e eles... Não, muu. Não? Jotinha, você está quase chorando pra levar esse porco pra casa. É tão bonitinho um porquinho. Vem um porquinho pra cá. Não mata não. A marinha... Foge da marinha. Ela quer matar vocês. Faz uma cerquinha aqui. Bem bonitinho pros porquinhos virem. E é? Estou chegando, Jotinha. Olha, eu posso pegar um cachorro. Eu gosto de um cachorro. O que faz o porco vir? É cenouro, né? É cenouro. A gente tem que achar uma vila. Eu não pensei. Mas o porquinho não pode morrer, não. Não, não. Por favor, por favor, por favor, porquinho. Caramba, por caramba. Poxa, Jotinha. Porquinho, porquinho. Tá bom bonitinho aqui. Ele quer fazer uma casinha pra ele. Olha o mini guaxinim aqui. Que fofinho. Ai, meu Deus. Eu peguei um guaxinim. Jotinha, eu peguei um guaxinim. Não me importo. Qual o nome que eu dou pro guaxinim? Não me importo. Porquinhos livres. Porquinhos livres? Não dá. É muito grande. Porquinhos. Nunca eles lixam. Não. Aí não vai rolar, amigão. Calma. Qual o nome que eu dou pra esse guaxinim? Como é que na fita uma cerca? Com um stick. Isso eu sei, mas não tá aí não. É stick, como é que é a fita cerca? Como é cerca em inglês? É fence. Tá. Eu tenho que procurar aqui um nome pra esse javali. Deixa eu ver o que tem na minha frente. Já vali não, pra esse guaxinim. Porquinhos. Imbisita. Não, mas Imbisita eu não gosto dela não. Tô zoando o louco, a treta. Eu tenho que fazer corda daquele negócio de eu tinha... A corda. Corda? É, qual o nome de corda em inglês? Laço. Não, é whip. Não, whip é chicote. É hope. Não, não é não. Hope é esperança. Vamos ver. Tem alguém batendo em alguém aqui. Cadê meu guaxinim? Tá ali. Tá, o que eu faço? Ai, eu bati no meu cachorro. Jotinha, qual o nome do laço em inglês? Laço, whip, wh, é... Deixa eu achar aqui. Vou fazer o seguinte, vou traduzir o Minecraft. Boa ideia, hein? Eu já tenho slime ball. Só que se eu não me engano, eu preciso de teia, né? Você tem teia aí com você? Não. Só se matar a aranha. Ah, mas eu vou deixar o guaxinim aqui. Laço. Laço, escraffita com slime ball e teia. Eu tenho slime ball, você não tem o laço. É, eu acho que você não se pode... Ai, meu Deus, tem o quadro! Meu Deus, tem o Jamali matando a Livinha! Meu Deus! Aqui? É a Livinha. Que Livinha? Livinha tá dormindo. Livinha é um guaxinim. Pichinha. Eu vou dar uma comidinha pra Livinha, porque ela tá morrendo. Tô dando mal que a Livinha poder virar um guaxinim da Monquês ainda. Um guaxinim da Monquês. Aí tem a imbizita da Monquês aqui. Que é o guaxinim. Coitadas. Mas como que eu vou pegar eles? Porque eu não tenho coisa. Tem que esperar ficar de noite. Aí mata os aranhas. Você podia ficar de olho nele, né? Podia. Pena que meus... Porquinhos precisam de ajuda também. Meu Deus, eu acho que o guaxinim tá me seguindo. Calma aí. Você tá me seguindo, Miguel? Não! É a Livinha da volta. Acho que ele não tá mesmo, não. Tá indo embora, Livinha. Olha, Jotinha! A gente precisa ficar de olho no guaxinim enquanto eu não tenho uma corda. Monquês, tem que ter, né, Monquês? Que você vai encontrar outros guaxinim na sua vida. Mas eu quero esses! Monquês e... Quando você chegar na idade adulta, você vai entender. Eu vou matar o elefante. Não, não. O elefante é muito forte. Tô matando. Matei. Vazo... Matou, matou meus porquinhos. Matou o elefante. Eu só quero os guaxinim. Me diz o que é o elefante pra Monquês, cara. Não tem nada. Eu quero o guaxinim! Só que o que que vai me dropar? Ai, meu Deus, tem uns coelhinhos pretos aqui. Ai, eu quero muitas coisas. Ai, eu bati no coelhinho. Matei o coelhinho se eu queria. Jotinha, minha ajuda. O porquinho! Ele tem que ficar preso. Porquinho, você não vai ficar preso. Ah, você só tá ligando esse episódio, Jotão. Eu tô atrás de teia. Mas é porque ele é bonitinho. Eu tô atrás de teia pra salvar a Livinha e a Embezita. Mas a Livinha são salvas à noite, Monquês. E amanhã elas não são salvas. É o fim pra elas. Não, eu vou salvá-las. É a minha missão. Eu tenho que salvar enquanto eles são porquinhos ainda. Vai que eles se transformam em visão pigma. Eu não vou poder mais chamar de porquinhos. Eu odeio você. Cadê? Olha isso aqui na minha cabeça, Jotinha. Cara, eu tô vendo coelho na tua cabeça, não. Não, piolho, não. Coelho. Não tô vendo coelho. Tem coelho na tua cabeça, não. Cadê? Sumiu. Cadê ele? Ué. Não tinha coelho na tua cabeça. Jotinha, o que você fez? Eu não tinha coelho na tua cabeça. Você tá falando sério? Tô falando sério. Você não tá me zoando nada. Não jurou? Cadê meu coelho? Olha, tem um coelho branco aqui. Não, o meu era marrom. Jotinha! Corre, Jotinha! Amara Luísa, Amara Luísa, Amara Luísa, o que é isso, velho? Eu vou te ajudar. Eu tô te ajudando. Corre! Amara Luísa, o que é isso? O que é que tu tá explorando esse... O que tem nesse bocreator que não tem no bocreator normal, o que é isso? Ai, meu Deus, eu morri. A gente perdeu o porco. Perdeu não, pensando em lição. Ah, é, tem um death point, né? Acho que agora eu acho uma aranha. Amara Luísa. Acho que agora eu vou achar uma aranha, Jotinha. Eu tava morto e boa. Achei aranha. Aê! Boa, mata a aranha aí. Vai, Jotão. Pronto, pegou a teia. Eu acho que eu preciso de mais uma slime ball. Ó, tem mais aranha ali. Tô matando. Vê se você acha um daqueles bichos nojentos do chão de novo. Larva? É. Morri. Ok. Achou? Teia eu tenho, mas eu tenho com slime balls. Eu tenho duas. Depois eu tinha uma. Só? Uhum. Você tá falando sério? Vamos sério. Ah, então eu tô indo lá pro ponto dos porquinhos pra pegar meus guaxinim e vambora. Ah, mas eu tenho outro aquele manticore aqui. Ele já depende de mim. Sério? Olha o que tá limpo. O quê? Deve ser pacífico. Aquele ogro ali? Morre. Eu me sei morrendo qual foi. Esses mobs são impossíveis de ir à noite, hein, Monkaze. O que que você acha? O que que eu achar? Esses mobs impossíveis à noite. Aquele deve ser pacífico, Monkaze. Vou conversar com ele, hein. Vá lá. Vá lá, Jotinho. Começa com ele, vai. Boa noite. Meu nome é João Vida. Eu gostaria de falar com vocês sobre a iniciativa Porquinhos Vivem. Meu Deus, ele até iluminou o caminho ali, ó. É verdade. Ele ilumina a noite. A iniciativa Porquinhos Vivem. Você vai abrir uma irmandade? Vou. Porquinhos. Não. Morte a não de porquinhos. Esse porquinho aqui. Você não tá vendo o futuro, não. Isso aqui vai virar uma fábrica. Não, fábrica não. Fábrica é ruim. Uma família. Vai virar tipo um centro de reprodução de porquinhos. Que eles vão fazer amor, ser felizes. Cadê os... Tá aqui, tá aqui. E eles vão ser felizes pra sempre, entendeu, Monkaze? Jotinho, faz a corda aí. O laço? Então. Temos que negociar. Ah, não. Eu quero os porquinhos. Tô salvando sua vida, ó. Eu quero os porquinhos libertos. Tá. Você vai levar os porquinhos pra casa ou vai deixar ele aí? Não. Depois eu levo pra casa. Mas eu quero que os porquinhos não levem mais um hit. Se você der um hit nos porquinhos, nossa corda é quebrada. Tá bom. Vou fazer o laço aqui. Me dá slimeball. Me dá. Tem duas. Obrigado. Vai. Vou pensar aqui. Preciso de mais uma teia. Uma linha. Rápido. Acho que eu tenho, calma. Não tenho tempo. Rápido que eu não tenho o dia todo. Eu não tenho o dia todo. Vai logo que eu tenho que salvar os guaxininhos. Meu Deus, você deixa os porquinhos todos separados, né? É, porque eu vou neles depois, né? Ah, sim. Não tinha, não tinha fundo suficiente. Entendi. Quer ajudar na iniciativa porquinhos? A iniciativa porquinhos? Volta. Porquinhos livres. Porquinhos. Agora eu vou salvar os guaxininhos. O nome é porquinhos livres e eles estão presos. Mas é pro futuro deles. É pro futuro deles. Cadê a Livinha? Tem um arrozinho bonitinho. Hã? Coelho e um arrozinho que eu achei. A Livinha, achei a Livinha. Olha, ele é a muqueza. Hã? Esse coelhinho que eu achei aqui. Tô chegando. Calma. Eu tô. Aqui atrás eu tô. Ó. Falta. Minha coiça. Eu caí de um arrozinho. E cadê? Tem um bicho aqui embaixo. Eu tô levando a Livinha. Tô chegando pra a Livinha. Tá atrás. Hã? Eu tenho um laço aqui também. O outro? O outro eu não sei onde é que ele tá. Mas a Livinha tá vindo com a bagagem. Livinha só tem filho, viu? O que? Tá tendo filho o tempo todo. Tem quantos filhos? Ela tem esse. Aí tem a Embisita que eu deixei em algum lugar. Caraca, eu vou matar eles. Não, Jotinho. Se clicar nele, dá um mexique, hein? Eu gosto muito de você. Não, 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 a Livinha! Tá tudo bem. Caraca, quase matou. Eu tô sob contorno. Eu vou levar eles pra casa, que é a melhor coisa que eu faço. Ok. Então, com muito sucesso eu consegui trazer a Livinha. Jotinho, ele já morreu. Ficou em mim. Jotinho, não pode ser. Não pode ser. Eu tô chegando. Não pode ser todo o meu esforço nesse vídeo pra manter assim igual a Cheney vivo. Me diz que ele tá vivo. Jotinho. Jotinho. Cadê? Cadê ela? Cadê ela, Jotinho? Ok, Zotinho. Eu não posso, Carta. Ok, Zotinho. Fica assim não, calma. Você vai dar um jeito nisso? Vou. Vai? É, não vem um jeito, não é? A gente fala o que pode. Consenso. Tô terminando aqui, por favor. O que que você tá falando isso? Olha ela aqui. Eu preciso de um baú pra botar a pele dela. Toma a pele dela. Que caiu aí. Eu tô tão triste. Eu nunca fui tão triste. Eu me esforcei tanto. Você viu quanto que eu me esforcei? Jotinho. Jotinho. O meu momento de dor. Obrigado, Jotinho. Isso significa muito pra mim. Obrigado. Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui, depois desse final. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. Vai ser bem importante pro canal. Eu não aguento. Eu vou matar também. Se vocês gostaram, deixe seu like pra gente continuar. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Por favor, me mata. Eu não quero mais ver esse mundo. Me mata, me mata. Me mata, por favor, me mata. Me mata, por favor, me mata. Me mata, me mata, me malão. Até o próximo vídeo. Tchau.